Vem aí, a primeira Páscoa Life! A festa pra entrar com o pé direito em uma nova temporada! Uma super tenda nas piscinas com o melhor do funk e muita bebida gelada! Compre seu ingresso sem sair de casa! Acesse www.lagoatv.com.br Sábado 31 de março, na ABB, em Tafes! Páscoa Life! É pra lacrar o verão! Na nota, os sindicalistas dizem estar estarrecidos e extremamente preocupados com o ataque e ressaltam que a comitiva do ex-presidente Lula sofreu uma série de atentados praticados por grupos fascistas. O documento diz ainda que este episódio de violência acontece após diversos ataques à democracia no Brasil. Os dirigentes sindicais encerram a nota conclamando as autoridades brasileiras a apurar rigorosamente e punir os autores destes atentados criminosos contra a vida dos que acompanhavam o ex-presidente Lula e garantir a normalidade e a paz do exercício do processo político, para que o Brasil possa retomar a convivência democrática. Uma dor que não cessa com o passar dos anos. É normal os filhos enterrarem os pais, não os pais enterrarem os filhos. Os assassinos estão soltos até hoje. Quem está presa sou eu e a minha família e a família do Renato. Estão presos a essa dor. E que mesmo quando os culpados são punidos, a indignação continua. Como no caso da chacina da Baixada, na qual 29 pessoas foram mortas por policiais em março de 2005. Os assassinos foram condenados a 400 anos de prisão. Nesse caso a justiça foi feita. Só que a satisfação não vem por completo. Porque, por isso, a minha vida hoje é na militância de direitos humanos. Porque a gente continua vendo jovens, negros, pobres, de periferia morrendo. Na minha região é o que mais acontece. Na região da Baixada é o que mais acontece. E, infelizmente, a investigação não é feita da mesma forma. O empenho não é feito da mesma forma. E quem faz, comete os assassinatos, não são punidos. Na semana em que se completam 13 anos da chacina, foi lançado o documentário Nossos Mortos Têm Voz. O filme mostra o relato de familiares de mortos por agentes do Estado na Baixada Fluminense. Os parlamentares do PT e da oposição afirmaram que os fatos de ontem foram o ápice da onda de violência que atingiu Lula e os milhares de simpatizantes e eleitores que acompanharam a caravana do ex-presidente no sul do país. O atentado contra a caravana realizado ontem com tiros que foram proferidos contra os ônibus da caravana são classificados, na nossa avaliação, como um atentado político. Há aqui uma tentativa de assassinato do presidente Lula e também dos integrantes da caravana. Ontem tinham dois ex-presidentes, uma ex-presidente e um ex-presidente no ônibus, senadores da república, parlamentares e pessoas, cidadãos do povo que foram assistir esses eventos que estão sendo agredidas. E se tivesse havido um cadáver ontem, na conta de quem ia ser debitado esse cadáver? Seria fruto da omissão do Ministério da Segurança Pública, do governo do Estado do Paraná, da presidência da república? Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com